Olá rapaziada do canal Luís do Papo Capim Tamo junto rapaziada Tô dando a campeadazinha aqui com o caboclo Campeadazinha aqui Tô dando a campeada Não tô gravando de frente rapaziada Pra mostrar eu porque a câmera tá muito ruim A câmera do celular é muito ruim Vou ver se arrumou outro celular melhor Olha ele comendo pendãozinho aí Botei uns pendão pra ele ontem Tá num trato aí ó Mileto Mineral Mistura de semente bem misturada mesmo Não trato Não trato Naquele modelo Ele comendo pendão aí Tá cheio de canhão na cara ele ainda Dá uma voltinha com ele até ali Dá uma voltinha com ele pra Suspender o garoto né Ele tem que suspender o garoto E é agora que vai voltar a chegar vídeo mesmo Passarinho Dá uma voltinha Ficar com ele aqui um pouquinho aqui na frente Pena que eu não vou mostrar a campeada toda a vocês Porque o celular é muito ruim rapaziada Aí do jeito que eu tô segurando aqui Só vocês vendo mesmo Ficar um pouquinho com ele aqui Vixe Vinte minutinhos aqui Olha ele chamando Daqui eu vou lá pra Lá pra frente de casa e penduro ele lá Faz um vinte minutinho com ele aqui Olha ele chamando Tá interdito muito também nos pendão Olha ele comendo pendão Não comendo flecha Olha ele chamando Engraçado Ele chama igual pra capim esse caboculinho Ele já aprendeu né É a hora que ele chama Que nem caboculinho também Dá uma campeadazinha com ele né Sempre bom você dar uma campeada Pra tentar suspender a ave Agora eu não sei se essa ave vai mudar Rapaziada Ele tá com uns cães na cara Vamos ver aí Vamos analisar direitinho Acho que isso dele só foi um repena Agora se ele começa a cair pena mesmo Eu vou ter que encostar ele Olha aí A ave chama muito Fogoso é ele Aqui uns dias ele começa a cantar na mão Vou trazer mais vídeo dele rapaziada Trazer mais vídeo desse caboculinho Trazer vídeo de campeada Até porque o celular é muito ruim Eu não tava gravando pra vocês É por conta do celular Passo um bocado de tempo sem gravar pra vocês É o celular que é ruim Aí eu não gosto de ficar gravando vídeo Com o celular ruim Vocês vêem que a imagem é muito péssima Mas eu vou ver se eu arrumo um aí Porque as coisas tá meio difícil Tá vendo? Acabou o culinho aí Vou ver se eu arrumo um celular bom Vou gravar aí um vídeo massa Então rapaziada Esse é o vídeo de hoje aí Beleza? Eu ainda vou dar uma volta com ele até ali embaixo Depois eu vou voltar e vou Menorar ele um pouco lá na frente de casa Deixa o like aí Se inscreve no canal Beleza família? Vai lá no canal de Gabriel da Patativa Vou deixar o link aí na descrição Beleza? Então é nóis família Assista o vídeo aí Compartilha Beleza? Ajuda nóis Vai lá também no canal de João Compartilha lá Vou deixar tudo aí na descrição É nóis Valeu Muito obrigado Fui